A partir de hoje, quem tem celular pré-pago e não fez a atualização do cadastro vai ter o serviço bloqueado. A notificação da Anatel vale para 17 estados. Vamos ao Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem os detalhes pra gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começou a bloquear os celulares pré-pagos que não regularizaram o cadastro após envio de notificação das prestadoras de telefonia. A medida vai afetar 17 estados. Juntando todas essas regiões, há um total de 91 milhões de celulares, mas menos de 1% apresentou alguma pendência. O objetivo dessa operação, que começou em abril desse ano, foi garantir uma base cadastral para evitar fraudes e aumentar a segurança dos consumidores. No total, mais de 43 mil linhas já foram bloqueadas. Em 2020, a partir do dia 6 de janeiro, vão acontecer a segunda e a terceira etapas, que é o lançamento do portal de consultas de linhas por CPF. Agora, quem tiver a linha bloqueada, basta entrar em contato com a operadora por e-mail ou pelo telefone para fazer a atualização. A lista completa dos estados e os contatos das operadoras estão no site anatel.gov.br. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.